Aí, Caldo, graças a você, estamos cada vez mais longe da terra do biquíni. Quando nos interrogarem, escuta o que eu vou dizer. Dê respostas curtas e educadas. Will, eu sei lidar com isso. Eu entendo de leis. Certo, rapazes, vamos começar. De onde vocês são? Los Angeles. Olha, não é bem isso. Próxima pergunta, por favor. Vamos ouvir o que seu amigo tem a dizer. Olha, na verdade, nós viemos de Bel-Air. Moramos duas casas depois dos Reagan. E a nossa piscina é igual a deles. E aonde vocês iam? Ao deserto. Próxima pergunta, por favor. Não é só deserto. Palm Springs. Vamos a um retiro jurídico na casa de Harrenford. Ele é sócio do meu pai e dona do carro do qual estávamos. Ah, é, é. Então por que ele mesmo não levou o carro até Palm Springs? Porque a esposa dele levou todos de helicóptero. Não é só um retiro jurídico na casa de Harrenford. Não é só um retiro jurídico na casa de Harrenford. Não é só um retiro jurídico na casa de Harrenford.